Olhar somente a Ti, Senhor Olhar somente a Ti, Senhor Olhar somente a Ti, Senhor E não olhar atrás Seguir Teu caminhar, Senhor Seguir sem vacilar, Senhor Prostrar-me em Teu altar, Senhor E não olhar atrás Seguir somente a Ti, Senhor Seguir somente a Ti, Senhor Seguir somente a Ti, Senhor E não olhar atrás Seguir Teu caminhar, Senhor Seguir sem vacilar, Senhor Prostrar-me em Teu altar, Senhor E não olhar atrás Amar somente a Ti, Senhor Amar somente a Ti, Senhor Amar somente a Ti, Senhor E não olhar atrás Seguir Teu caminhar, Senhor Seguir sem vacilar, Senhor Prostrar-me em Teu altar, Senhor E não olhar atrás Seguir Teu caminhar, Senhor Seguir sem vacilar, Senhor Seguir sem vacilar, Senhor Prostrar-me em Teu altar, Senhor E não olhar atrás Amar somente a Ti, Senhor 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 Amar somente a Ti, Senhor